A PRF pegou, pegou aí os cavaletes aí, vamos falar disso, vamos falar, vamos trocar ideias Vamos trocar ideias, meus bons Tô por fora dessa aí da PRF, hein? Tô sabendo dessa, tô sabendo dessa daí não, hein? Vamos dar um zoom aqui nessa thumbnail que o Ed colocou aí Vamos ver, vou abrir aqui, tô abrindo aqui, eu só não abro na tela aqui porque eu não gosto de fazer O Ed até falou pra botar um pano verde aqui, um fundo verde e tal, fazer umas paradas aí Mas eu não me, não me agrado, vamos lá É Piton Que marca é essa? Piton Dinamic E Torna Alguém conhece as marcas aí? Piton verde Tem uma, obviamente, uma cobra na frente É, eu não consigo ler, tem um cavalo correndo, tipo, tipo, sei lá, o símbolo da Ferrari É Torna, mas é porque o bujão tá virado, eu não sei o início da, e o Dinamic dá pra ver bem Tem azul, também um cavalo, um, diga-se de passagem, uma impressão bem vagabunda Um é verde, um azul e um amarelo, nossa, mas que Que criatividade, né? Piton verde Eu nunca ouvi falar, irmão, a boa, nunca ouvi falar Leandrão O lance, os lábios undergrounds, mandam os bons danones para os atletas Não, nem isso, irmão E os marumbergues só tiram isso, nem isso Foi o tempo, Leandrão Foi o tempo, cara Antigamente, bem antigamente O atleta, ou de estar influência, falava assim É, recebi aqui uma caixinha, recebi aqui um bujão Pá, não sei o que, não era? Vocês lembram disso? Tô usando Aí, tudo bem, eu concordo com você Nessa época, produziu, né? Um produtinho ali bom pro cara e tal Hoje em dia, nem isso Hoje em dia, o atleta digital financeiro faz o que? Veste uma basqueteira Bota aqui, ó Aqui a empresa, aqui o nome da empresa aqui Eu quero é dinheiro, pô É, eu quero é dinheiro Você não vê A C4 e a Venom brigaram aí por causa do angolano lá Da Integral Médica, esqueci o nome dele Aí vazou a informação do cara falando Pô, pago 7 mil e mais link de indicação, né? Ou seja, quem arrastar o dedo no link dele Sei lá, 5, 10% da venda vai pra ele também Em um momento falou assim Não, e mais produto Eu não vi essa conversa, não Hoje em dia, eles não mandam mais produto pra patrocinador, não Patrocinado, os caras querem dinheiro, irmão Os caras querem dinheiro É tudo subdosado mesmo Aí o cara pega o dinheiro Compra Lander Compra original aí Compra uns importados aí E mete shape lá e fala que é Entendeu? É do patrocinado Aqui no Rio ainda acha, doutor Ah, no Rio de Janeiro você acha até mais barato, né? Pô, Rio de Janeiro é Quem lembra aí do doutor Bumbum? Vocês lembram do doutor Bumbum? A história do doutor Bumbum? O cara viajava O cara era Acho que era do Rio de Janeiro Ele ia até a casa da pessoa Pra aplicar Entendeu? Era doutor Bumbum porque ele fazia levantamento de bumbum Aplicava enzimas Não sei mais o que O pessoal pagava os honorários lá A consulta dele E ele ia até A pessoa aqui do Espírito Santo Entrava em contato com ele Doutor Tal, tal Ele falava o valor Ele pegava o avião e vinha até a minha casa Entendeu? Só que Numa dessa Deu ruim Uma das pacientes Acho que morreu Ele tomou o processo Ele foi preso Ele Tem aí Joga aí Doutor Bumbum no Google E vai ter história Era o doutor morte na época Muito conhecido Aí Ele Teve o CRM dele caçado Ele foi preso Cumpriu pena Se eu não me engano Eu não lembro do processo E tal Tem tempo isso A última informação que eu tive É que ele tava Estudando de novo Pra tirar o CRM de novo É Porque ele Ele perdeu o CRM Mas ele não perdeu o diploma Então ele tava tentando Tirar o CRM novamente E tal Não sei como é que a parte administrativa Funciona Mas ele não tava 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 complicado a situação dele Mas O cara Faturou, tá? Faturou É Doutor Bumbum era Sumiu, né? Tem muitos anos isso É complicado Cara Essa parte de hormônio De médicos E tudo É complicado Eu Eu tive uma Eu Eu sempre tive acompanhamento Graças a Deus Foram poucas Foram poucas épocas Que eu Hormonizei sozinho Porque antigamente Era mais fácil Antigamente Médico prescrevi E tal Eu acho que Popularizou demais A parte de hormônios E aí os conselhos Apertaram, né? Seja federal Regional Enfim Passaram O pessoal Também morrendo Isso aí Deu muito problema Mas antigamente A farmácia Não cobrava Nem receita Eram outros tempos Eram outras Eu 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 Sinceramente Hoje eu acho Que tá melhor Eu falo isso no grupo Os caras ficam doidos Né? Ah, pô, Crisinha Você fala de uma Mas eu falo Eu não vendo Boa, tô dando Tô dando minha opinião É, eu tenho Eu postei Eu postei essa semana No Insta Um corte Do Leo Stronda No MonsterCast Ele falando Da entrevista Que ele deu Lá no Cabrini Aí ele falando Ele falou Não, eu Virei Ele me mostrou Uma matéria De uma mãe Falando Um filho Que morreu Pelo uso De hormônio Aí o Leo Stronda Falou Não, eu virei Pro Cabrini E falou assim Não, foi ignorância Na verdade Falta de conhecimento Não foi o hormônio Que matou ele Foi Ele aplicou É, o hormônio Na intravenosa Ele mandou óleo Na veia E aí Morreu de embolia Entendeu? Foi um erro Grotesco Assim, de falta De conhecimento Do cara Só que cortaram isso Aí ele fala Não, aí botaram A mãe falando E depois cortaram Eu defendendo O uso de hormônio Como se, entendeu? Não colocaram essa parte Em que eu explico Né? E aí ele ficou com Pegou mal pra ele Na época, né? Eu lembro dessa história Tem gente hoje em dia Que manda uma oxa ali Sem testa Fala que é natural Entendeu? Tem gente que enche O rosto de diurético Cola a pele Fala que é natural Não é hormônio Entendeu? Tem gente que faz TRT Né? O Vitor Belfort Durante muitos anos O cara gigante Não tinha pescoço O cara Ganhava tudo Não, porque eu faço TRT Aí o UFC foi lá Tirou Falou Não pode hormônio De jeito nenhum TRT Não pode nada Aí não ganhou mais nada Mas são essas coisas Cara Tem gente que faz TRT Fala que é natural Não, eu sou TRT De vez em quando Eu mando um ML por semana TRT é essa? Eu sou natural Pô Eu sou natural Tô só fazendo uma reposição Minha testa Não passa de mil É Aí o pessoal Manda essa Minha testa Não passa de mil Eu sou natural Ai, caramba O que você acha da época Que vendiam E aplicavam na farmácia Sem receita Original Ah Aí você Aí Ó É Scherenprug Organon Bayer Pô Aí Aí você tá falando Elite Aí você tá falando Elite Nem doía, né? Na época Duratestão Não doía Né? Scherenprug Então Pelo amor de Deus Era uma Aquilo era muito bom Cara Eu vou te falar a real Eu não cheguei a pegar Essa época Que era muito fácil Era mais fácil Do que agora Entendeu? Mas Até mesmo Porque existia um limite Porque você imagina assim Pô Os caras aplicavam Ser receita e tal Então Chegava maluco lá E falava assim Eu quero 3ml Numa aplicação só